Canal DJ Ivan Macedo Ivan Macedo DJ Ivan Macedo DJ Ivan Macedo O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez O talento e a competência juntos mais uma vez Capitão de Areia 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 Lá vai fogo É o estúdio que Maralho, todo louco É baila na balaça, é barba no Boa Patinha, enla de Modega É baila na balaça, é barba no Boa Patinha, enla de Modega Eu morei sem vida que não são pra vida Esse caso de você, usa prova viva DJ eu tinha um bravo, porra Mas que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que te chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso braço é preferente, não vingou Apesar de não se comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você e que eu for, desce e segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futec, gosta de uma satanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é futec, gosta de uma satanagem Música Música Depois que se despedir Fecha a porta ao sair Não quero ver se repetir Te perdoar depois que me trair Não, não, não amor Eu aceitei, te perdoei Acreditei, você não deu valor Acabou, eu juro acabou Como tempestade de amor Você chegou, me marcou, não deu valor E como um raio me atacou Causou uma ferida que jamais cicatrizou Quem ainda vem me torturar Quando tudo faz lembrar Que você me enganou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ai, 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 bota, 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 bota Calma, bebê, tá no melhor isante 3D Josué E é o Didi do Berne, foi morto, mas super chota Ai, 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 bota, 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 bota Ele tá me machucando e com o fundo a piroca Ai, 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 bota, 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 bota Calma, bebê, tá no melhor isante Vai tá buiscozinha, vai tá buiscozinha Vai tá buiscozinha, vai tá buiscozinha ANGES vibe Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Ai, tá gostosinho Explode o bagulho Eu vou machucar já um pouquinho Parece assim foi pra mim Só pra tu lembrar de filho Eu vou machucar já um pouquinho Só pra tu lembrar de filho Eu vou machucar já um pouquinho Só pra tu lembrar de filho Eu vou machucar já um pouquinho Você tem que lançar na boca da perna Deixar a mulher da louca Fazer a mulher da perna Dos filhos da boca Tudo pra ficar louca Eu vou machucar já um pouquinho Eu vou machucar já um pouquinho Sentindo a diferença I'm making my way over to my favorite place I wanna take you away This place is for the music DJ let me pray I just wanna refuse it Like the way you do this Keep on walking through it People start the music Sentindo a diferença Sentindo a diferença Cheirando what you want Foi no meu pano Tô vergolado Em vez de outro babando ovo Pra limpar na do meu lado Cheirando what you want Foi no meu pano Tô vergolado Em vez de outro babando ovo Pra limpar na do meu lado Puxando na risca Os que desacreditou cadê Faz um quadro pausa Segue frente Na netinha Mas a vida é louca No lindão Na salta de passagem Lembro dos quebrado Que passei Pra viver essa fase Para os vaqueiros Tô lá do lado E virar teu amigo Todos vão falar Tia de verdade Pra te ver Nós que sustentar na Solidar de aqui não fal Sempre com o pênis Tão porque na linha Não falha Nós que sustentar na Solidar de aqui não falha Sempre com o pé No sol Porque na linha Não falha Com o rapaz Te bordado Pra um novo Nós é traga O sol tá lutado Só escapando a minha sala Vem pro camarim Curte sua noite de graça Vem no pescoço Deu de novo E na jogata Tô parando a pistão Dessa vlogueirinha Marindo no corpo Todo iluminado Todo dia Tão tentar enrolando Que estou incomodando Eu entrei na cena Se revela Sendo o ano Nós que sustentar na Sua idade Aqui não falha Sempre com o pé No chão Porque na linha Nós não falha Nós que sustentar na Sua idade Aqui não falha Sempre com o pé No chão Porque na linha Nós não falha Cheirando What you want No meu canto Tô virgulado Em vez dos babando Ovo pra vir parar Do meu lado Cheirando What you want No meu canto Tô virgulado Em vez dos babando Ovo pra vir parar Do meu lado Deixa aqui Do meu escuro 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 At the start until I smell What you want What you want What you want . What you want Novinha do betidurinho Pega Novinha Do betidurinho Pega 又 E aí Lá vai fogo Foto never comes until it's too late Foto never comes until it's too Navinha do peitidurinho pega pega a visão Navinha do peitidurinho pega a visão Taca 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 jota no ladrão Taca 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 jota no ladrão Vai pinando essa bunda colocando a mão no chão Vai pinando essa bunda colocando a mão no chão Taca 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 jota no ladrão Taca 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 jota no ladrão Deixa tudo no escurinho Deixa tudo no escurinho Deixa tudo no escurinho Deixa tudo no escurinho Pega o fogo Vai começar Vai começar Liga o flash do celular que a putaria começou Liga o flash do celular que a putaria começou Vai 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 Tchau, tchau. Nós dois precisamos conversar, senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente, você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro, você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar, você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar pra somar como o mais um É dois, quero uma máquina do tempo Refrutar nossos momentos pra sempre eu e você Se você quiser voltar pra somar como o mais um É dois, quero uma máquina do tempo Refrutar nossos momentos pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Oi, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí Cê vê, vai ter saudade de é você Vai ter saudade de é você Didi louco Bom, a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relevar A tua sentada no meu colo devagar Tensendo seu pedo depois tu galou Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relevar A tua sentada no meu colo devagar Tensendo seu pedo depois tu galou Parece que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relevar Galoba, 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 galoba Pressão, o que você quer? Pressão, pressão O bagulho tá loucão, o bagulho tá loucão Hoje eu vou dar PT, vou parar na depressão O bagulho tá loucão, o bagulho tá loucão Hoje eu vou dar PT, vou parar na depressão É derrame de bebida, esses caras dão trabalho A cúpula chegou, bora explodir esse caralho A cúpula chegou, bora explodir esse caralho A cúpula chegou, bora explodir esse caralho É caqueado, toma caqueado É caqueado, toma caqueado A cúpula chegou, bora explodir esse caralho A cúpula chegou, bora explodir esse caralho É caquiado, toma caquiado É caquiado, toma caquiado Toma arrevoada, toma arrevoada O bagulho tá loucão, o bagulho tá loucão Hoje eu vou dar PT, vou parar na depressão Toma arrevoada, toma arrevoada O bagulho tá loucão, o bagulho tá loucão Hoje eu vou dar PT, vou parar na depressão Todo tique tá na voz Ouçar, não quero atrapalhar Tentar só me enxergar Quando eu te enxergo e acho lindo Esse é o meu jeito de amar Exagerado até demais Capaz de pular num abismo A culpa é do meu coração que bate por você A culpa é do meu jeito intenso de querer te ter Oito ou oitenta Vou te amar outro dia Você brinca de amor Comigo é fogo, quer tentar? Oito ou oitenta Vou te amar outro dia Não sei brincar de amor Comigo é fogo, quer tentar? Não sei brincar de amar É fogo, quer tentar? Não sei brincar de amar Comigo é fogo, quer tentar? Oito ou oitenta Vou te amar outro dia Não sei brincar de amor Comigo é fogo, quer tentar? Não sei brincar de amar É fogo, quer tentar Não sei brincar de amar Comigo é fogo, vem tentar Lá vai fogo DJ Josué Canal DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Lá vai fogo, vem tentar Lá vai fogo, vem tentar Lá vai fogo, vem tentar Lá vai fogo, vem tentar